Alalalala Live! E aí, beleza? Vou fazer um vídeo diferente aqui, vou fazer um vídeo de gameplay meu, de Karma, um vídeo que eu joguei, numa partida que eu joguei bem, e eu quero analisar meus erros nessa partida, e eu vou conversando com vocês. Primeiramente eu dou TP meio, né, guardo, e tento gankar o top ou bot, porque eu vejo se alguém tá avançando, né, só que aí no caso eu vi o no avançado, pinguei, pra poder ver se alguém vinha gankar ele, e eu vi que ninguém ia vir gankar, porque no meu caso eu dei TP, porque como é rápido, o TP volta rápido. E aí ele tá ali paradão, já tomou um na cara. Aí eu tomo dois, aí ele flashou, já perdeu o flash, eu já tô ligado nisso, já acertei, ele também tá acertando, importante pros dois lados, ó, o erro dele foi ter corrido, se ele tivesse pressionado, ele estaria igual por igual. Ele tava sem flash, eu achei e já fiz o first blood. Ele deu mole, enquanto isso, foto quebrando lá no top. Eu vou desligar meu vídeo aqui, porque vocês não precisam olhar pra minha cara, que vocês só precisam olhar pro jogo. Aí vocês vão ficar me ouvindo ainda, de boas. Beleza. Vou dar uma adiantada aqui. Aí eu vou voltar pra Lady. E já vou pressionar ele de novo. Como ele tá avançando, eu tô conseguindo pokear ele. Ele deveria estar mantendo distância, e ir recuperando a life dele aos poucos, só que... Ou me pressionando com o que, mas ele não me pressionou, então eu consegui. Pressão de rota. E aí eu tô farmando melhor do que ele. E... Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Aparece. Eu tô com 5, 4, nem tão melhor. Começo agora, eu perdi uns farming, ó. Ele morre. Aí eu flashou. Ele tava sem flash, flashei e matei ele. Já fiz o double kill. Oh, double kill? É, double kill. Não, double kill não. Segunda kill. Mais uma, entra em clean free. Aí ele já volta. Aí eu, pra manter a pressão, já continuo pokeando ele. Enquanto isso, meu time tá conseguindo botar pressão. Isso é bom, tá? 4-0. E... Aí, ó. Errei uma skill à toa. Errei duas. E aí eu voltei a acertar. E aí eu fiquei na pressão. Esse Nunu, ele não deu conta, não. Porque eu consegui... Eu comecei com a botinha. E ele é melee, né? Então ele tem a desvantagem. E aí eu consegui botar a minha pressão em cima do jogo dele. E aí, ele me deu conta. Já já eu vou começar a dar roaming. Tomei gripado. Não repara a voz, não. Aí a gente fica nessa. Quando eu pego o level 3, eu já vou pra cima dele. Porque eu sei que eu consegui stunar ele, ó. Aí ele não tem muito como correr. E aí é só jogar o W dele. Se ele tentasse correr, ele ia ficar preso. Aí ele tentou lutar. Só que ele deu mole. Ele deveria ter começado a lutar desde o início. Ele deixou pra lutar depois. É que agora eu já fiquei um pouco mais forte. Deixa eu ver que item. É... Aí eu comecei fazendo resistência mágica. Ele começou fazendo vida. Então ele nem ia me dar tanto dano assim. E aí eu continuo jogando o skill pra cima dele o tempo todo. Aí nesse momento eu já sei que eu tô mais forte que ele. Porque mesmo ele tomando no mesmo level que eu. Eu já consegui botar pressão psicológica nele. Olha lá, ó. Entendeu? Aí ele vem pra cima de mim e toma o W. Aí a partir do momento que ele toma o W, ele não consegue correr muito. Ele vai tomar stun. Aí já já eu consigo meu ult de novo. Não precisava nem ter flashado aí, ó. Meu primeiro grande erro foi esse flash aí. Poderia ter mantido a calma. Não precisava... Fá flashado nele ali. Eu só flashei pra questão de gap plug. Aí eu vou fazer uma coisa interessante que eu acho que todo mundo deve fazer. É farmar assim que você impor a pressão na rota. Você vai farmar jungle. Farma um campo e volta pra rota. Ou farmar um campo e vai base. Não sei o que eu tô demorando aí. Eu devia estar vendo alguma coisa com relação a isso. Porque não é bom ficar parado também. Porque se perde tempo, não. É um jogo de capturar recursos. Eu tô com menos vida que ele. Nossa, ele desce mais um passinho e ele ficava preso na torre. Talvez isso é o que eu tenha pensado na hora. Não, mas tá vendo? Ele já tá com a mesma quantidade de life que eu. Olha lá, menos life do que eu. Ou seja, a minha velocidade faz com que eu consiga chegar perto dele. Bater. E sair. E aí ele tá dando uma hora de continuar na rota. Ele já tá. Já morreu quantas vezes? Quatro minutos de jogo. Ele já morreu cinco vezes. Cinco minutos de jogo. Quatro minutos de jogo. O cara já morreu cinco vezes. Ou seja, eu já impus minha pressão na rota. Tá até demorando pra eu dar rumo, né? Cinco minutos de jogo. Assistindo é diferente de jogando. Jogando o jogo passa bem mais rápido. Vamos embora. Aí eu fui bot. Pra poder botar minha pressão. Porque eu tô com o level mais alto. Aí o Garen tá level 3 e o level 6. Vai ser muito fácil matar ele. Nem vida não perder. Ele durou, ele ainda durou, né? Pra um level 3. Deixa eu ver se ele tava com o líder. A do Garen. Aí, ó. Tava com resistência mágica e vida. É, isso me demorou um pouquinho. Mas eu também não tá farmando. Quatro de farm. Aí, olha o presente. O Lulu me fido. Ele me deu um bônus de dragão vermelho. Eu fico low life e dragão low life. Que péssimo partida. Pra um inimigo pra esse inimigo, né, velho? Ele deu mole ali, né? Tá fraco. Não ardou. Viu a luta com o pau quebrando no bot. E ainda ficou ali farmando. Aí, ó. Empurrei minha rota. Joguei os vídeos para trás da torre. Pra meu inimigo perder XP. E vou farmar um mato. Porque já que eu tô na pressão, ele tá perdendo XP. E eu tô ganhando. Porque já que a rota não tem minion. Eu tô conseguindo farmar o minion da... Da jungle. Aí eu vou pra cima. Não vou divar. Eles divam. Fica fácil pra mim. O Fizz é sempre um inimigo chato. Mas ele também me jogou bem aí. Ó, ele me deu um flash aí. Me deu outplay legal. Mas... As skills estavam na mira. Tá de boa. Não foi erro meu não. Ele que jogou bem. Parabéns aí. Só que ele. Mas assim, me deu conta. Aí, o que eu faço? Já que o Malphite tá farmando a rota. Aí eu vou farmar a jungle. E volto pra pressionar ele. Porque eu tô level 8. E ele level 5. Aí agora eu já tô no ponto. Que eu posso até divar. Porque o meu shield me dá sustain. E eu posso usar o shield quase toda hora. Então ele tem que matar. Tirar minha vida e mais muito shield. Ó, que aí eu errei muito. Eu devia ter flechado dado W. Aí eu desisti de divar. Porque eu imaginei que viria mais alguém. E eu preferi estar forte. Farmar. Farmar. Farmar é uma coisa boa. Eu tava nesse... Nesse jogo eu fiquei até quase no final com o farm perfeito. Ó lá, ó. 58 de farm em 7 minutos. Depois que eu vou farmar as jungles que eu vou dar uma melhoradinha. Aí, beleza. Voltei pra rota pra farmar. Porque eu tava pedindo me pegando meu XP na rota. E agora... Beleza. Como eu consegui botar a pressão no bot e no top. Eu fico livre pra farmar. Eu poderia estar lá junto com o time botando pressão pra acabar o jogo mais rápido. Mas aí eu penso o seguinte. Bom, agora eu consegui impor vantagem. Eu posso farmar um pouco aqui a jungle. Que eu vou ficar superior aos inimigos com relação a level. Porque eles estão lá ocupados e se defendendo. E eles não estão podendo farmar. Então fica fácil pra mim. É isso aí. Eu vou fazer a jungle aqui, possivelmente. Aí eu vou pra cima do Yasu, mas ele morre. Volto pra terminar a jungle. Porque eu não tenho o que fazer. Como a gente tá muito rápido. Foi muito rápido a pressão. A gente não tem nem tanto dano pra destruir a torre rápido. Aí, ó. Tô tão forte que dá pra passar por trás da torre. Bota o shield. De boa. Farmam. Meu farm eu joguei mole no início. Nossa, eu joguei um pra trás ali que eu não sei nem o que. Aí eu vou farmar. Mais jungle. Tá vendo? É porque a gente muda pressão. Não tem muito o que fazer. Ou eu poderia estar lá junto do time. Só que aí a gente estaria dividindo experiência. Por conta dos minions. E a gente estaria junto. E a gente não tá negando essa selva deles. Eu farmando a selva. Eu nego a selva pra eles. Eles não entendem de onde tirar. Eles vão ter que se defender. Eles se defendem em low level. Olha a diferença de level. É... Nunu 6. O Yasuo 7. O Garen 7. O F6. E o... O Grave 6. O nosso menor level tá level 8. O nosso menor level tá maior do que todos eles. O Nunu tem velocidade. Vai com esse pego aí pelo Morphite. Ah, aí ó. O Morphite pegou ele. Aí a gente vai dar a rotação. Vai top. E aí como o jogo tava fácil. Era só botar pressão mesmo. Ficou fácil, né? Ficou fácil, né? O jogo. Quando você pega um jogo que tá todo mundo jogando bem, tá fácil. Ó, 10-0. 10-0. 12-2. 5-1. Vão lá, mas é assim, né? Ó, vou pegar o Graves por trás. Eita, só achou bonito aí, hein? Aí eu vou dar a volta pra também tentar fechar ele, só que eu acho que ele morre antes. Ó lá, aí eu vejo o Nunu por trás. Errei o quê? Poderia ter matado. Nossa, errei dois pias aí, ó. Tá vendo? É, ufa, é muito agitado. Às vezes você erra muito frio. Eu quero venta a morte. Nossa, o Morphite errou o ult ali. Beleza. 47x10. Contra o Yasuo. O Yasuo não vai me matar. Eu só vou morrer uma vez nessa partida que eu vou jogar mal pro Fizz. Vou jogar mal, assim, ó. Eu joguei bem mal, porque ele foi pro mato. E eu dei uma panguada com ele, só esperando ele me combar sem fazer nada. Desculpa aí a voz. Que parra, meu Deus. E aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ele tava no mato, me combou e eu não soube lutar. E aí, quando eu resolvi lutar, eu já tava com muito pouco life. Mas... Acontece. Vamos ver? Vamos voltar aqui um negócio. Vamos ver. Vou matar uns 30 segundinhos. Eu tava ali, ó. Farmando. Olha o minimapa. Não, o Fizz não aparece. É, o Fizz me deu uma... Trollada ali. O Fizz não aparece, aí eu... É, ele jogou bem. Eu que dei mole. Eu deveria ter... Eu acho que eu sabia que ele tava ali. Só que eu lidei, tipo, eu vou deixar ele dar o engage, que aí eu volto nele. E acabei me ferrando. Subestimei o poder dele. Mas meu time já tá todo superior, beleza. Aí eu vou base. Compro os itens. Deixa eu ver a build que eu tô fazendo aqui. Eu rushei dano e defesa mágica. Aí é a hora que já dá pra entrar base e ignorar todo mundo. Ó. Vou matar. Não, esse Fizz não me jogou muito mal essa batida, né? Ele me deixou poderoso e ficou forte. Ficou fácil. Vou dar uma acelerada aqui. Vou tentar voltar pra pegar o Yasuo. Apagado. Aí o Graves também não dá conta. Porque aí o Yasuo já tá muito forte. Fica mais fácil jogar e fazer as play, né? Falei. Hã. O Graves aí, ó. O outro também já tá morto. Porque pegou o dado, filho. Hã. Não sai mais. Quando ele expulga, o dado já tá liberado de novo. É só você não pegar a distância. Ó, o Fizz lutou, mas não vai fazer muita coisa. Vai correr. Eu consegui matar. Errei o meu Q. Aí, ó. Aí, tá vendo? Ele tá bem forte. Ainda tô conseguindo ir para a defesa aí da Lulu. Ficar com bastante sustain. Aí fica fácil. Ficar aí na porta da base dele. Só botando pressão. Tá vendo? 146 de farm isso aí em 14 minutos. Consegui farmar direitinho. Aí, aí, tá vendo? A gente não sai da base dele. Pressão total. Vai ser GG logo. E o Gary? De novo, cantando. Já cantava com muita mobilidade. Fica fácil. Ha, tá vendo? Fica fácil. E aí, é isso. E aí, é só correr para o abraço. Obrigado por assistirem. Se vocês gostarem, dá like aí. Para a gente saber se ficou maneiro a versão. Bate aqui, falou, falou. Fui.